I made my peace, I'm on with the warning, but here you are without any warning, I'm out of breath, but I gotta say, say, say Olá, muito boa tarde pra você em casa. Hoje sábado desta semana já começou e mais uma vez nós vamos cair na estrada. Só que esta semana o nosso destino final exige que eu vá assim ó, elegantemente trajado, impecavelmente vestido e já já vocês vão saber porquê. Então vamos cair na estrada aqui, gente? Não, mas peraí, eu tava vendo a previsão do tempo, lá onde a gente tá indo, tá fazendo 36 graus. Então eu acho que terno e gravata não vai ser uma boa pedida, não, pera um pouquinho, eu vou trocar de roupa. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim, um ovo, dois ovos, três ovos assim, um ovo, dois ovos, três ovos assim. Agora sim, olha, nada mais adequado do que viajar nas vésperas da Páscoa vestido de coelhinho da Páscoa, levando alegria e diversão pra todo mundo que a gente encontrar na nossa viagem. Então bora lá, gente, vamos viajar de coelho. Não, mas peraí, calma aí, calma aí. Eu achei essa fantasia meio desajeitada, além dela ser quente também. Tem, então, eu acho que não foi uma boa ideia não, eu tô indo pra praia, praia e coelho não tem nada a ver. Não, calma aí, não, não, a ideia não foi boa não. Não, 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 vamos voltar pro outro plano, outro plano. Agora sim, eu acho que eu estou adequado e à vontade para a nossa viagem de hoje, já que eu tô indo pra praia, não é, gente? Então bora lá. Partiu Pereira Barreto. Atenção, Pereira Barreto, estamos chegando. Atenção, Pereira Barreto. Pereira Barreto é uma das instâncias turísticas mais visitadas do interior paulista e as atrações estão ligadas às límpidas águas do rio Dietê. Nossa primeira parada na cidade foi na prainha. E o ponto final da nossa viagem é também um dos maiores pontos turísticos da nossa região. Eu estou na prainha de Pereira Barreto, um lugar delicioso, paradisíaco. E olha, eu vou ficar aqui sentadinho essa tarde toda, tomando essa brisa gostosa que vem do rio Dietê. Isso aqui é trabalho, viu, gente? Eu tô ganhando salário pra fazer isso aqui. Meu Deus, escolhi a profissão certa. Mas não, não vou ficar aqui não, porque eu sou hiperativo. Eu vou conhecer cada detalhe da prainha de Pereira Barreto. E sabe o que eu vou fazer depois? Ah, depois eu vou pro centro da cidade fazer um talk show de rua para conhecer histórias curiosas dos moradores aqui de Pereira Barreto. Você achou que eu fosse cair, né, Paulo? Você tinha certeza que eu ia cair, né? E olha, a região aqui é famosa por dois motivos. Primeiro, pelo turismo. Muitas pessoas vêm visitar Pereira Barreto por conta da prainha e também por conta desse cara aqui, ó. Existem muitos pescadores pela região, inclusive os caras que pegam os tucunarés bonitões como esse daqui. Aliás, é por isso que existe um peixe como esse aqui bem no centro das ruas que ficam em torno da prainha de Pereira Barreto. Com certeza, um dos pontos mais bonitos da nossa região. Quem você acha que você vai encontrar na prainha de Pereira Barreto? Jack Sparrow! Piratas do Caribe aqui em Pereira Barreto. Gente, peraí, Jack. Deixa eu apoiar aqui no seu ombro. Eu já sou um tiozinho boa. Olha, gente, olha como é o Jack Sparrow. Um dos lugares mais fotografados aqui de Pereira Barreto. Com certeza, Piratas do Caribe, direto para Pereira Barreto. O barco dele está aqui atrás. E, ó, tudo bem, querido? Simpático ele? Não, eu quis pegar na minha mão. Você está aparecendo, Jack Sparrow, no Hoje Sábado, para toda a região. Expresse uma reação, menino. Você parece mais simpático no cinema. Lights down, hard winds, shake it all. Olha só os canhões. Nós vamos entrar em guerra com ninguém, mas você pode colocar uma moeda aqui, ó. Aí vai sair uma bola aqui dentro e você tenta acertar os barquinhos que estão passando ou os carrinhos que passam lá na ponte. É claro que é mentira, gente. Isso aqui é só para vir tirar foto mesmo. Aliás, é um lugar lindo para tirar foto com o rio Tietê de fundo, com a ponte de fundo. É um dos lugares mais bonitos que a gente tem para tirar foto aqui na região, sem sombra de dúvidas. Pereira Barreto tem 25 mil habitantes e é uma cidade muito acolhedora. Mas foi no centro de Pereira, no Calçadão, onde existe a maior aglomeração de pessoas, é que o Hoje Sábado montou o Talk Show de Rua. Interrompemos nossa programação para mostrar que o Coelho da Páscoa tem uma vida normal. Estão falando assim, o Coelho, ao invés de entregar o ovo, está lendo o jornal. Tudo bem? Como é que você chama? Roseli. Senta aqui, Roseli. Tudo bem, Roseli? Tudo bem. Você é de onde, Roseli? Do Jossara. Tudo bem com você? Tudo. Como é que você chama? Milena. Milena? Vamos tirar foto? Ai, eu não tenho que tirar uma foto não. Vamos tirar foto. Seu celular não tem câmera? Ataque e defesa funcionam bem, São Paulo goleia e vai à semifinal. As pessoas olham, dão risada, mas não mexem porque tem medo que seja doença. Oi! Oi. Tudo bem com vocês? Tudo. Como é que você chama? Lara. E você? Gustavo. E você? Gabriela. Você é fofinho, né? Pode apertar, aperta aí. Você é fofinho? É, fofinho. Dá um beijo aqui na bochecha do coelho. Aê. Olha. Olha minha mão, que fofinho. É. Olha. Tá vendo só? Você quer fazer o quê? Abraço do fofão. Um abraço? Do fofão? Do fofão. Pode ser do coelhinho da Páscoa? Pode, pode. Deixa eu dar um abraço aqui? Aê, rapaz. Eu queria tirar uma foto, cara, mas não tem como. Cadê seu celular? Já, já vai chegar. Você tá desempregado? No momento, sim. Quando você não tava desempregado, você fazia o quê? Eu trabalhava de pedreiro. Pedreiro? Pedreiro. Então tá faltando emprego pro pedreiro? Tá faltando emprego pra pedreiro, pra serralheiro. Você já foi pro Paraguai? São de Guairá. Mas você já foi? Assuncioni. Assuncioni? Sim. Assuncioni é a capital. É a capital. Tem até aquela música, foi num baile em Assuncioni. São capital do Paraguai. Onde ouvi as paraguaias. Sorridente é a bailar. Ah! Ah! A popularidade do coelho da Páscoa já deve ter sido maior. Aumentou o preço do chocolate, o pessoal não gosta do coelho da Páscoa. Gente, não tem nada a ver com o preço do chocolate. Quem aumenta é o governo, eu só distribuo. Eu sou revendedor. Coelhinho da Páscoa, que cor você tem? Azul, amarelo e vermelho também. Azul, amarelo e vermelho também. Tchau! E depois do intervalo tem talk show de rua. E se segura no sofá, porque tem declarações fortes vindo por aí. Tá vendo? Você come pimenta de hemorroida. É porque a pimenta que eu mais gostava é a malagueta, né? É a mais brava. Hoje sábado está de volta e vamos conhecer os corajosos participantes desta semana no talk show de rua. A Sônia Maria, cozinheira. Eloísa Rodrigues, auxiliar administrativa. Cleonice de Moraes, vendedora. Silvana dos Santos, faxineira. Sebastião Bolandim, auxiliar de encanador. Wilson da Silva, cinegrafista. E a Aparecida Barbosa, pescadora. Eu vou pra Paracorda, eu vou... Então você vende pimenta? Vendo pimenta. Eu adoro pimenta. Eu revendo. Ah, então não é você que planta pimenta. Não, não planta. Ô Sônia, você estava falando assim, ah, você chegou aqui e nem me avisou, vim com qualquer roupa. Você está muito bem vestida pro talk show de rua. Você acha? Eu acho. Se você vende pimenta, quer dizer que você é uma mulher quente. É, sou quente. Todo mundo chama eu de pimenta. Pimenta? É. Olha a pimenta andando lá, ó. É você? Minha da loja, tudo chama eu de pimenta. Se eu tivesse avisado que ia ter talk show de rua, você ia vir como? Eu ia vir muito elegante. É? Você acha que pimenta nos olhos dos outros é refresco? Não sei, porque no meu eu não quero. Um vestido bem elegante, longo. Longo? Longo, porque minha cidade é muito quente, então... Ah, porque é refresca. Refresca. Vestido longo, entra vento por baixo. Entra refresca. Qual é a pimenta que dá hemorroidas? A malagueta. É essa que você vende? Eu também vendo. Pelo amor de Deus, sai daqui, que eu tenho que colocar uma almofadinha na cadeira. Pereira Barreto é quente? É, mas tem uma praia maravilhosa. Muito linda, muito linda. Venha conhecer aqui, porque é linda a nossa praia de Pereira Barreto. Você tem alguma dor no corpo? Tem. Onde? Amorroidas. Menina, é por causa da pimenta. Tá vendo? Você come pimenta e deu hemorroida. É porque a pimenta que eu mais gostava é a malagueta, né? É a mais braba. Pessoal, pessoal, peraí. Tô interrompendo o talk show de rua. Tô assistindo aqui. E esse negócio de pimenta causar hemorroidas é mito. Pimenta não causa hemorroidas. Mas quem já tem um problema precisa evitar alimentos picantes. Isso porque esses alimentos irritam a região onde ficam as hemorroidas. E aí, eu vou continuar assistindo o talk show de rua daqui. Qualquer coisa, o Perinho da Páscoa vai ter rompido. Na sua casa, Wilson, tem quantos gatos? Tem 20. 20 gatos! Na minha casa tem dois, acho que tem muito. Na sua tem 20? 20. Você tem mais irmãos? Somos. Somos em nove, né? Cinco homens, quatro mulheres. Nove irmãos? Nove irmãos. As pessoas sabem que vocês gostam de gatos e elas jogam os gatos na sua casa? É, o povo joga lá e a mulher vai tratando. Tem uns vizinhos que enchem o saco. Tem uns filhos de uma régua lá que dá veneno. Desculpa a palavra, mas tem uns filhos de uma régua lá que dá veneno pros gatos. Ah, não. Isso não pode fazer, gente. Você tem todo o direito de não gostar do gato, mas não vai matar o gato. Você lembra o nome de todos os seus irmãos? Nossa, e sempre? Sempre vou lembrar deles. Então vai, vamos ver. Desafio dos nomes do irmão do Sebastião. João Antônio, Pedro Paulo, José Roberto. São 20 gatos na casa do Wilson. E quantos cachorros? Cachorro tem nove. Então já são 20 gatos, mais nove cachorros, já são 29 animais. Tem mais algum bicho lá? Não, não. Maria Idalina, Ana Luzia, Sebastião, Conceição, Olívia Magali, Elia Cirineu. Você já comeu uma ração ou não? Eu mesmo não. Eu adoro comer ração. Mas lá em casa tem um molequinho que come. Tem uma criança que come? Tem. Que não é ruim, sabia? Não é não. A sua memória vai muito bem. Vai, já tá nos 55 indo agora, 30 de abril. Um beijo assim, eu cuidei muito do racional, né? Você não come, nunca comeu? Não, nunca comi. Eu vou comer, ó, ração. Parece um, sabe aquele biscoito que você compra? Que vem mais ar do que biscoito? Tem gosto disso. Mas o que foi isso? O Flávio comeu ração de gato, não pode. Ração de gato, perfeito pra gato. Ração de cachorro, perfeito pra cachorro. Comida de humano, perfeito pra humano. Comida de coelho, foi feito pra coelho. Se um humano come uma comida de animal, pode sentir náuseas e fazer muito mal pra saúde. Por isso que eu sou um coelho que só come comida de coelho. Cadê minha cenoura? Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra. Gente que fala, ah, tá nervoso, vai pescar, é verdade? Ah, pescar deixou tranquila, meu marido deixou tranquila, meus filhos deixou tranquila, meus vizinhos deixou tranquila, tudo deixou tranquilo, só não pode me estressar. Você tem descendência de que país? É Alemanha. Alemanha? É. Qual foi o seu parente que veio da Alemanha? Ou você nasceu lá? Não, meu avô. Eu nasci no Brasil. Eu sou ciumenta. Mas que grau de ciúme? Tem gente que é muito ciumenta, tem gente que é contro... Muito ciumenta porque ela falou assim que ia pescar junto com meu marido, aí eu falei, então aí você já ia apanhar aqui. Mas seu avô falava alemão? Falava. Você sabe falar alemão? Não. Não? A única palavra que você sabe falar em alemão é ZENK? É o seu sobrenome. Nada. Alguém chegou do seu marido e falou assim, ui, tudo bem? Colocou a mão nele assim, você falou, ô meu Deus, tira a mão daí. Eu já dei um bafão aqui dentro do calçadão. Por quê? Por causa de uma mulher que ficou paquera nele. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. E onde foi sua lua de mel? Lua de mel? Foi aqui em Pereira mesmo. A lua de mel foi aqui em Pereira? É. Casou em Pereira, a lua de mel foi em Pereira? Foi. Aí nas férias fica em Pereira? Pereira. Eu acho que a mulher que mais gosta de Pereira Barreto está aqui do meu lado, não é possível. E aí você deu bafão. É lógico, tem que dar, né? O que você fez? Você falou, ô minha filha, para de olhar. Eu comecei a xingar mesmo, dá bafão mesmo, é bafão. Mas quando eu falo bafão, é bafão mesmo. Ela vazou e foi embora, porque senão o bicho ia pegar mais ainda. Quer dizer, você colocou ordem na casa. Eu tenho que colocar ordem na casa, porque se eu não colocar ordem na casa, quem vai porra? Olha, como ganhamos, é muito difícil encontrar uma pessoa que não seja ciumenta. Mas se você acha que as mulheres são mais ciumentas do que os homens, você pode estar completamente enganado. Isso porque uma pesquisa feita lá na Inglaterra mostrou que os homens brasileiros são os mais ciumentos do mundo. Eu estou falando só dos homens, não estou falando dos coelhos. E um pedacinho da entrevista da Aparecida vai provar isso. Se não te estressar, você fica tranquila? Eu fico tranquila. Eu te estressei? Não. Então você está tranquila? Estou tranquila. Então eu vou dar um beijo, foi um prazer te conhecer. Não, eu vou te dar beijo que meu marido é ciumento. Meu Deus, não pode dar beijo. Por que seu marido é ciumento assim? Não se importa, meu marido é um beijo no rosto. Nem no rosto, pegar na mão só. Pegar na mão. Como é que chama seu marido? Edson. Edson, com todo o respeito, viu? Você está aí pescando, eu estou pegando na mão da sua esposa, não é? Só assim, tá bom. Tá bom. Então tá bom. E depois do intervalo, hoje sábado volta com Cenas Fortes. Eu vou de chapéu de palha, eu vou, eu vou convidar a rádia, eu vou. Você já viu piranha também? Nossa senhora, o que mais tem é piranha, Fê. O que mais tem aqui é piranha? No rio, então. No rio tem um monte. Na minha casa tem um monte de congelador. Você já viu uma piranha de perto? Vi grande, hein? Grande? É. Qual o tamanho da piranha que você viu? Ah, bem grandona, de quase um quilo. Piranha come gente? Piranha come gente. Tem gente que come piranha também. Come piranha, é verdade. A maior piranha que você viu parecia gente ou parecia peixe? É peixe. Ah, menos mal. Mas de vez em quando parecem outras piranhas, né? De perna. A melhor parte da piranha é a cabeça da piranha? É a cabeça. Mas você sabe fazer o caldo? Nossa, uma delícia. Mas o caldo da piranha faz com a cabeça da piranha? A cabeça da piranha. Tadinha, tem que degolar a piranha? Pior, tem que degolar ela. Aí tira o pescoço da piranha e coloca lá os temperos? Nossa, faz um monte de coisa. Aí põe coentos, cebolinha, salsinha, fica o molho da hora. Cuidado, 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 cuidado que as piranhas atacam dentro e fora da água e elas podem matar de tudo, inclusive coelhos. Mas pera aí que as piranhas aquáticas só atacam quando tem fome e não sentem atração por sangue. Elas só ficam assim, atiçadas, quando percebem alguma movimentação diferente na água. Diferente das piranhas terrestres. Já as piranhas terrestres, elas gostam mesmo de homens cheios. Olá pessoal, a central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar, só que hoje nós vamos mudar o nome do quadro. Vai ser Tentação do Telespectador. E eu me recurso a olhar essas imagens, sinto muito. Pode rodar aí, porque eu vou ficar aqui quietinho sem enxergar nada. E aí pessoal, acabou? Não estou vendo você... Ah não, pera um pouquinho. Agora sim. Arrumar o cabelo que não pode ficar descabelado na televisão. Olha só, nós fizemos uma pergunta na nossa fanpage sobre qual o seu tipo de chocolate favorito. Com base nessas imagens maravilhosas que só vocês viram. E olha só, o chocolate meio amargo ganhou. Que impressionante pro resultado. É o caso do Rafael Araújo. Olha o Rafael aí, né de Arasatuba. O Rafael gosta de chocolate amargo, assim como a Mara Salgado de Coroados. Os dois se acabam no chocolate amargo. Que situação. Mas nós percebemos também que existe uma tendência muito forte nos chocolates trufados. Falou que é trufado. Seja qual for a trufa que está dentro do chocolate, o povo gosta, o povo come. É isso que nós percebemos. É o caso da Thaís Fernanda da Silva. Olha a Thaís aí. Ela e a Elisama Samai. As duas são de Guararapes e elas estão macumunadas no chocolate trufado, seja qual for a trufa. Percebemos isso também. Então chocolate meio amargo e chocolate trufado. Então o chocolate trufado meio amargo deve ser o favorito de todos. Muito obrigado pela participação de todos vocês em Coroados, em Guararapes e em toda a região. Beleza? Pessoal, nós falamos de Páscoa hoje. Nós falamos de chocolate, nós falamos de coelhinho. Mas é claro que nós não podemos deixar morrer o verdadeiro espírito da Páscoa. Então hoje sábado e toda a equipe do programa deseja que você tenha uma Páscoa cheia de união, cheia de paz e cheia de amor com toda a sua família. Eu volto sábado que vem e uma ótima Páscoa para você. It was love in a minute, God, I admit it. Let's make a break from the door. Give a little kissy breath. It was love in a minute, God, I admit it. Let's make a break from the door. Be my baby.